O novo Honda Accord Híbrido já foi apresentado, mas seu lançamento oficial será somente no início do segundo semestre. Vamos conferir? A Honda Automóveis do Brasil já mostrou carro, mas somente no início do segundo semestre o novo Accord Híbrido será oficialmente lançado. O Honda Accord será o primeiro modelo da marca com a inovadora tecnologia E-HEV, híbrida de dois motores elétricos. O sedã de luxo é um dos três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023, dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local. Como parte da estratégia global, a Honda investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para continuar proporcionando a alegria da mobilidade com zero emissões de carbono. O objetivo é que dois terços das vendas globais da marca sejam de veículos eletrificados até 2030, com a visão de atingir a neutralidade de carbono até 2050. Em linha com esse compromisso, foi criada a marca Honda e-Technology para identificar as tecnologias de eletrificação de alta eficiência que visam criar uma sociedade livre de carbono. Sob o guarda-chuva da Honda e-Technology está a marca E-HEV, um novo nome de comunicação para a tecnologia híbrida de dois motores elétricos de alta eficiência, que é parte importante no processo de eletrificação da marca. O E-HEV estreia no Brasil no novo Acorde Híbrido, o modelo flagship da Honda. Com o uso de sistema de dois motores elétricos de alta eficiência combinados com um motor 2.0 a combustão, ele proporciona uma nova experiência de condução ao volante. Há três modos principais de operação dependendo da situação de condução. EV-Drive 100% elétrico, Hybrid Drive e Antony Drive. O sistema alterna automaticamente entre eles de forma suave, buscando a máxima eficiência. Nos modos EV-Drive e Hybrid Drive, a tração sempre ocorrerá apenas por meio do motor de tração elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm de torque. A única diferença entre eles é se o motor a combustão de ciclo Atkinson com 145 cv e 17,8 kgfm de torque funcionará em conjunto com o motor elétrico gerador para fornecer energia ou não. Por se tratar de um motor elétrico de alta potência, a maior parte das condições de rodagem estarão cobertas nestes dois modos de operação. Como complemento, a Honda possui um terceiro modo, exclusivo da marca, o Antony Drive, que faz uma conexão direta do motor a combustão com as rodas por meio de um sistema de embreagem. Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro, quando o motor a combustão trabalha em sua faixa de maior eficiência energética. O Honda Accord é o segundo automóvel com carreira mais longa da história Honda, após o Civic. Foi o primeiro automóvel de uma marca japonesa a ser fabricada nos Estados Unidos e está em produção na fábrica da Honda em Marysville, estado de Ohio, desde 1º de novembro de 1982. O modelo também é o primeiro veículo comercializado oficialmente pela Honda no Brasil e vendido desde 1992 no país. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma